Intadasana, palmas das mãos em frente ao peito, unidas, inspirando e levando elas lá no alto, fazendo uma retroflexão, soltando o ar, flexionando o tronco em frente, palmas das mãos até o solo, flexionando o joelho direito, trazendo ele de contra o solo, palmas das mãos em frente, inspirando e levando lá no alto, retroflexão, soltando o ar, trazendo as palmas das mãos até o solo, trazendo a perna esquerda lá atrás, joelhos, peito e queixo no solo, quadril lá no alto, cotovelos próximos ao tronco, na chitanga, inspirando, esticando os braços, quadril, peito e pé no solo, o jangasana, pontinhos dos dedos dos pés no chão, inspirando, os quadril lá no alto, o adho-mukha-suasana, trazendo o pé direito entre as mãos, joelho esquerdo no solo, palmas das mãos paralelas em frente, inspirando e levando elas lá no alto, retroflexão, soltando o ar, trazendo as mãos até o solo, trazendo o pé esquerdo que está lá atrás, junto com o direito aqui na frente, inalando e levando as mãos lá no alto, retroflexão, juntando as palmas das mãos, soltando o ar, trazendo elas de frente ao peito. ... ... ... ...